Estamos em plena colheita da safra de bergamota montenegrina no estado. Dados do informativo conjuntural, documento elaborado pela EMATER, indicam que os frutos das variedades tardias estão com boa qualidade. Nós fomos até Montenegro conferir de perto como está a qualidade da fruta batizada com o mesmo nome da cidade. A bergamota montenegrina é conhecida pela sua maturação tardia, além do sabor mais adocicado e do perfume mais suave. Mas para que a fruta atinja essas expectativas, é preciso alguns cuidados específicos com a planta. Então, fomos até a propriedade de Célio Ketterman para conhecer melhor a produção da bergamota montenegrina. A qualidade está boa, ela está um pouquinho atrasada, mas isso não quer dizer, ela vai alcançar o ponto dela e vai ter comercialização e o mercado também está bastante aquecido. Nós tivemos uma estiagem agora no último verão, mas que não atrapalhou muito. Ela atrasou um pouco, mas não atrapalhou muito. O manejo é fundamental, tanto de solo quanto da cultura em si. Porque se não fizer isso adequadamente, dificilmente consegue um fruto de qualidade. Teria que usar muito mais pesticidas para conseguir controlar doenças e insetos. E, nesse caso, a redução de insumos é muito grande. A tecnologia está aí. A gente começou a usar análise de solo, adubação conforme a análise, análise foliar, rodar, poda, raleio. Quando meu pai começou com a bergamota montenegrina, ela é uma planta que bota uma carga muito grande. Então, não se trabalhava com raleio. E aí, antes da fruta amadurecer, dava uma chuva pesada, o pé simplesmente quebrava. Perdia essa planta. Então, o pai botava isso para o chão. Começava a botar raleio para o chão, escorava. Não se tinha aquela qualidade que se tem hoje. A poda que é feita nessas árvores e a retirada do excesso de ramos, depois a retirada do excesso de frutas, que, aliás, é aproveitado para a indústria de óleos essenciais. E a permanência só da quantidade de frutas necessário para produzir uma fruta de qualidade, de um tamanho bom, externo, com uma cor boa, porque tem penetração de luz, de sol, de ventilação, dá menos doenças e chega no mercado para o consumidor, primeiro, apreciar com os olhos e depois abri-la e apreciar o seu sabor, a qualidade interna que vem justamente das propriedades da agricultura familiar, que fazem esse trabalho, a preocupação com o ambiente onde é produzido isso, com a família e depois com o consumidor como um todo. O mercado quer fruta bonita, né? A gente também é consumidor, né? A gente, quando vai numa banca, a fruta que a gente não tem aqui, né? Tu escolhe sempre pelos olhos, sempre a mais bonita. Então, é isso que a gente tenta produzir aqui também. Célio, como é que é a tua preocupação com o solo? A gente procura manter o solo com cobertura, né? Aqui é passado roçadeira, né? E uma vez por ano é passado herbicida na linha de plantio, né? Para manter a linha um pouco limpa, né? Conforme também o tipo de índice que entra no verão. Se no inverno tem uma cobertura boa, né? De azevem, que no verão protege, que faz uma cama, não deixa o índice do verão vir e não é preciso usar. Ano passado teve talhões que não usam herbicida. Se olharmos esse solo, né? Todo coberto, com adubação verde, né? Que cobre e esse material todo vai ser incorporado ao solo no tempo, né? Então, tem uma biodiversidade grande, né? Tanto de micro-organismos, de transformação da biomassa, né? E não tem erosão em função dessa cobertura toda, né? E as aplicações de adubos que forem feitas aqui vão ser melhor aproveitadas. Esse adubo que for colocado em excesso eventualmente, né? Em uma chuva, ela não vai embora. Ela permanece no sistema. Esse ano, assim como os dois últimos anos também, né? Que foram anos com menos chuva, né? Os sucos estão bem concentrados, né? A fruta está doce e com uma cor viva internamente, tanto quanto externamente, que conseguem observá-la aqui, né? Muito viva a coloração dela esse ano, né? Então, e a concentração dos açúcares, né? E baixa acidez dá uma sensação muito boa ao paladar do consumidor. A bergamota montenegrina foi descoberta há mais de 80 anos em uma propriedade em Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul. Por um produtor local que decidiu não cortar uma planta desconhecida no seu terreno. A bergamota montenegrina se estima que surgiu lá para os anos de 1940, né? Pouco ano, se pode ter acontecido, porque até se descobrir que era uma variedade nova, né? Ela já estava há 10, 12 anos, 15 anos lá parada, né? Então, assim, nós temos aqui um exemplo. Isso aqui é uma planta nascida de semente, né? Um capricho da minha mãe, que deixou ela plantada aqui, trouxe para cá. Ela já está há 12 anos aqui e nunca produziu nada. No ano passado deu flor, não vingou, esse ano vai ter flor de novo, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o descobridor da bergamota montenegrina estava nesse mesmo dilema. Ele tinha uma planta que ele encontrou numa horta abandonada, fez a limpeza e estava aquela planta lá e ele deixou ela. Ele podia ter arrancado essa planta e nunca se teria a bergamota montenegrina, né? Então, aqui também, só para mostrar, é uma planta com espinho, que está há 12 anos aqui e não se sabe o que é. Quando ela produzir a primeira fruta, a gente vai saber o que acontece, né? Se é uma variedade nova ou se é uma das que já estão aqui. A gente vai agora visitar uma propriedade que tem ainda netas da primeira planta mãe. Eu acho que ela não é muito boa. O meu sogro já vai fazer 85 anos agora e eles foram os pioneiros de plantar aqui na região, né? O seu Edvino, o descobridor, era parente deles, né? O sogro, eles eram plantador de laranja na época, laranja, limão, acho que eles plantavam, né? E aquilo começou a ir para trás, né? O preço era muito baixo. Eles apostaram na bergamota, né? E hoje a gente tem que tem esse pé aqui que está do meu lado, né? Esse pé é um pé, no caso, é um pé neto, né? Ele, a gente não tem a certeza de que se ele é, o enxerto dele foi feito do pé mãe ou de uma muda do pé mãe, né? Esse pomar aqui tem ainda em torno de 15 mudas dele, que são desse primeiro pomar, que a gente não sei dizer assim, mas ele deve ter algo em torno de 55 a 60 anos. Tinha um senhor aqui na volta que chamava João Valêncio, que fazia muda, né? E o meu sogro, lá no caso, o pai dele, eles compraram muda desse senhor, né? Que são mudas netas do pé mãe, né? Do pé que o seu João Edvino lá descobriu que, quando ele notou que havia uma diferença entre aquela bergamota e as bergamotas que existiam aqui, né? No caso, a Caí, que existia na época, né? Ele viu que essa montanegrina, que no caso, depois ele deu o nome de bergamota montanegrina, ele viu que aquilo era mais tardia. Alessandro, tu também tem ainda essas mudas em casa? Sim, a gente tem uns três pés ainda, que são remanescentes, né? A gente continua produzindo essa fruta desde os anos 80, mais ou menos, né? E a gente aumentou bastante nos anos 90, que houve uma procura muito grande por essa fruta, né? Nós, através aqui da nossa comunidade, aqui de Campo do Meio, a gente começou a fazer exposições cítricas e a gente começou também a ter a nossa festa da bergamota montanegrina. E isso ajudou muito a divulgar. Faz agora quatro anos que nós somos uma associação com o CNPJ, né? E hoje nós temos uma patrulha agrícola, máquinas que nós conseguimos, né? Através de emenda parlamentar. Eu acho que o caminho futuro, né? Da bergamota, tu tendo uma fruta bonita dessas, né? Tu te organizando, tendo um packing house, uma câmara fria, né? E tu consegue organizar os produtores de modo que também consigam fazer venda direta, né? Dá uma perspectiva boa para os nossos filhos, né? Para os filhos dos nossos vizinhos que estão aí, que provavelmente alguém vai tocar, né? Continuar tocando essa agricultura que está aí hoje, né? Talvez com muito mais tecnologia. E a família Ketterman é exemplo de sucessão familiar. Em torno de 40 anos eu estou aqui, né? O meu pai já tinha essa agricultura, né? O pai estava começando com a bergamota, né? Com a bergamota caí, com a montenegrina. Nós também já tinha murcote na época, né? E tinha laranja, né? A maior parte dos pomares que o pai tinha era de laranja. A laranja foi sendo tirada e implantada na bergamota. Em geral, o bergamota montenegrina, né? Que era bem mais rentável, né? Nós aqui na propriedade nós temos a citricultura, temos a apicultura, que eu trabalho também. Temos um pouco de mato, né? De eucalipto, que é uma cadeira de poupança que se tem, né? E temos ainda a agroindústria, né? Eu e minha esposa também, a gente está muito contente com a produção, né? Então a gente, eu e minha esposa até adquirimos uma área de terra também, já estamos plantando, então assim, a gente está muito otimista, né? A gente sempre apostou muito na agricultura. A gente quer que os nossos filhos fiquem, né? Com certeza a gente vai dar todo o amparo, né? E tudo que precisar, dá o começo para eles, né? Se eles vão seguir, né? Não sei. Meus filhos ainda são pequenos, né? Então assim, eu não posso dizer bem hoje, né? Se eles vão ficar. Mas que a gente vai fazer de tudo para ficar. E eu acho que essa geração, mais para cá, dos anos 2000, muita gente ficou. E eu acredito que com certeza na agricultura tem muito futuro, sim. E para comprovar a qualidade da fruta produzida nas propriedades, os melhores especialistas. Nós temos um sócio no nosso pomar, que nos ajuda a comer a bergamota, né? E mostrar que ela está bem doce, que ela está bem madura. E aí E aí E aí E aí E aí